Você foi o meu presente de Deus Como prometi Sim, eu vi Porque gosto de ti Eu já te perdoei Por isso estou aqui Será que eu posso te abraçar? É claro que sim Já não aguento mais ficar longe de ti O nosso amor foi presente de Deus Juro e prometo que não vou magoar você O nosso amor foi presente de Deus Quero casar contigo E aí? Claro que sim Mel Silva Gilbeck Diretamente no seu coração Ah, meu bem Que bom que está aqui Fiz nosso jantar Como eu prometi Sim Sim Eu vi Porque gosto de ti Eu já te perdoei Eu já te perdoei Por isso estou aqui Estou aqui Será que eu posso te abraçar? É claro que sim Já não aguento mais ficar longe de ti O nosso amor foi presente de Deus O nosso amor foi presente de Deus Que nunca sai contigo Que nunca sai contigo É claro que sim Claro que sim Eu gostaria É claro que sim Um anoской